O Senado aprovou o projeto de lei que estabelece um novo marco legal para os serviços de saneamento básico no país, abrindo o setor para empresas privadas. Com essa abertura, espera-se destravar investimentos e garantir recursos para a universalização dos serviços. Além disso, o governo espera que a nova lei seja um dos pilares da retomada econômica após a crise do novo coronavírus. Mas o que está previsto nesse novo marco e quais são os impactos dele nas cidades é o que vamos mostrar no Gazeta Notícias de hoje. A principal novidade da nova lei é que ela acaba com os chamados contratos de programa, em que municípios transferiam a execução de serviços de saneamento para empresas públicas. A partir do marco legal, cidades e estados devem abrir licitações para contratar os serviços de saneamento, podendo participar tanto estatais quanto empresas privadas. Atualmente, 94% das cidades brasileiras são atendidas por empresas públicas. O principal objetivo de todo esse movimento é alcançar a chamada universalização do serviço, ou seja, garantir que todo brasileiro tenha água encanada e serviço de esgoto em sua casa. A meta é atingir isso até 2033. Outra novidade é que a nova legislação facilita a privatização de companhias estaduais de saneamento. Com tudo isso, o Ministério da Economia espera que o marco regulatório atrai até 700 bilhões de reais em investimentos. Esse dinheiro é considerado mais do que o suficiente para alcançar a meta. O texto da lei que cria o novo marco legal já passou pela Câmara e pelo Senado, e depende apenas da sanção do presidente Jair Bolsonaro para que passe a valer de fato. Depois, o governo terá que fazer a regulamentação do marco legal, permitindo que ele seja, de fato, colocado em prática. Ficou com alguma dúvida? Quer saber mais sobre o marco legal e como isso impacta a retomada da economia? Então continue acompanhando a cobertura da Gazeta do Povo. Até mais!